Interrompemos nossa programação para a exibição da propaganda de uma novela obrigatória. Nestor, o paizão, o bonitão, o maridão. Que perfeição! Violeta, a representante das mulheres ciumentas. Plínio, a voz dos enrolados. Não faça lombança, dê uma chance à mudança. Contamos com sua audiência. Dia 4 de outubro, às 22h15, digite o número da Record no seu controle remoto. Faça a escolha certa. Não perca. Balaco Pato. Balaco Pato.